Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Edivaldo Magalhães denuncia abandono na Arena da Floresta em discurso durante sessão ordinária na manhã desta quarta-feira. O deputado Edivaldo Magalhães mostrou fotos do estádio Arena da Floresta e denunciou que está abandonado. Tentou mudar o nome do local para separá-lo da gestão anterior. A ideia não deu certo, disse o deputado Magalhães, acrescentando que a atual Comissão de Esportes do governo, ao invés de cuidar de tão importante patrimônio público, usa mal para organizar shows e eventos. Sem o esmerado estádio do Florestão, não teríamos um local para sediar os torneios. É descaso, abandono, não existe uma política esportiva no Acre. Faço uma denúncia pública à Secretaria de Educação proposta da Comissão para Planejamento de Ida Arena da Floresta.